E aí gente, beleza? Hoje a gente vai passear um pouquinho ali na França, na vila chamada Borme-le-Mimosa, Borme-le-Mimosa, um lugar encantador, para quem gosta de flor, corredores, nós vamos conhecer mais um pedacinho muito bonito da França, beleza? Solta aí o vídeo, qualquer coisa deixa o teu comentário aí para mim. Borme-le-Mimosa é uma pitoresca comuna localizada no departamento de VAR, na região de Provencial Piscote de Azur, no sudeste da França. É conhecida por suas belas paisagens, charmoso centro histórico e pela abundância de árvores de mimosa que florescem na região. Aqui estão algumas características e atrações-chave de Borme-le-Mimosa. Árvores de Mimosa. A cidade é famosa por suas exuberantes árvores de mimosa, que florescem com flores amarelas vibrantes nos meses de inverno, normalmente de janeiro a março. O Festival da Mimosa é um evento anual popular que celebra o florescimento dessas árvores. Centro Histórico. Bormes-leis-Mimosas possui um centro histórico medieval bem preservado, com ruas estreitas de paralelepípetos, casas tradicionais provençais adornadas com flores coloridas e encantadoras lojas e cafés. É um local encantador para passeios e exploração. Igreja de Saint-Trofine. Esta igreja histórica, que remonta ao século XII, é uma joia arquitetônica e um local cultural e religioso significativo na cidade. Forte de Breganson. Localizado nas proximidades, este forte histórico foi usado como retiro oficial do presidente da França. O forte fica em uma pequena ilha e não está aberto ao público, mas é possível admirá-lo de longe. Praias. Bormes-leis-Mimosas oferece várias praias encantadoras ao longo de sua costa, incluindo Estagnol, Cabasson e Forte de Breganson. Essas praias são conhecidas por suas águas cristalinas e beleza cênica. Caminhadas e Natureza. A área circundante é perfeita para caminhadas e para explorar a beleza natural da região. O Massif des Maltes. Uma cadeia de colinas. Oferece várias trilhas e mirantes. Vinícolas. A cidade está situada em uma região produtora de vinho, e você pode visitar vinícolas locais para degustar alguns dos vinhos regionais. Bormes-leis-Mimosas é um destino popular para turistas que desejam desfrutar da beleza natural e do charme pitoresco da Riviera Francesa. É um ótimo lugar para relaxar, apreciar a paisagem e vivenciar a rica cultura da região. Pô, da hora, hein? Tem bastante coisa. Vamos passear aqui pelos becos, mostrar as construções. aqui mais um pedacinho da França. Se você quer assistir mais vídeos assim, da França, Suíça, deixe um comentário aqui, deixe o nome de qual país, qual lugarzinho que você quer assistir, que a gente vai buscar aqui para mostrar para vocês, pegar a história e mostrar para vocês aqui um pouco do lugar. tá bom? E queria mandar aqui um abraço para a Sueli, que está sempre comentando aqui, tá? Um abraço, Sueli, irmão. Beijão, viu? Tudo de bom. Sueli, acho que mora em Gaúcha, mora em Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Muito bonito o lugar, gente. Lugar calmo, tranquilo, né? Muito verde, né? Pensa na paz. Não tem uma sujeira no chão, né? Um papelzinho, olha. Sueli. Sueli. Nossa. Sueli. 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 Se inscreva. Olha o detalhe ali da natureza faz nas plantas, né? Caramba! Depois deixa teu comentário aí, o que você está achando do lugar? Se você gostou, não gostou? Se está sendo interessante para você conhecer lugares que não podemos ir, né? Sai caro. E às vezes pode até ter dinheiro, mas nem conhece o lugar, não sabe nem se resiste, né? Então aqui eu vou descobrir bastante lugares assim que, para muitos, nem imaginem que existe. Vai sair bastante vídeo legal aqui no canal. Bastante lugares diferentes. Lugares agitados também, né? Bem agitado também. Colocar vídeo na noite aqui também, de outros lugares. Movimento de pessoas. Praia, caminhando na praia. Vai ter vários vídeos aqui. Um canal. Bastante lugares. São tantas emoções. São tantas emoções. Tão tantas emoções. Tá ali, ciral. Cara, que legal. Que diferente. Olha, parece ser baixo, hein? O pessoal está ali, não passa ali não. Quer abaixar ali. Olha que lugar agradável. Esse tipo de vídeo também é bom Pra quem quer relaxar Uma musiquinha suave Que eu coloquei ali Pra você até dormir também Vai dormir e assistindo o vídeo Ali de noite você coloca assim Vai assistindo até dar sono É bom também Sai pra isso também Escutei os passarinhos cantar Laluiva E eu vou confessar Tô gravando esse vídeo tarde da noite Tô aqui cansado Quase cochilando Vendo vídeo com vocês Dirigi o dia inteiro Tchau 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 Muito legal a construção São pedras Tudo feio de pedra Tudo feio de pedra Tem uns tijolos no meio Quebrados Passou Parece uma taberna Porto Porto A restaurante Muitas a decoração né, tudo abertinho, bonitinho, certinho uma com a outra, as janelas, já repararam as janelas todas elas ficam abertas para ficar decorada, dá a impressão né, olha lá, a de baixo, a de cima, aquela lá tá com uma meia aberta e a outra aberta, diferente, mas fechada, deve ser tudo pessoal de idade que mora aí nesses lugares, ali né, essas casas, porque não aparece ninguém né, uma pessoa ali ó, parece um cenário de filme né, uma maquete, não vê ninguém, não vê movimentação ó, tem um barulho, tá vendo, parece cenário de novela, de filme, sei lá, tudo muito bem cuidadinho, tem um barulho, tem um barulho, tá vendo, parece um barulho, tá vendo, é uma maquete, anos para ficar desse jeito assim né arquitetura e olha a geometria do lugar é tudo muito perfeitinho não sei o que que é aquilo ali olha pensei que era alguém ali o manequim com vestido e aí e aí e aí e aí cadê o povo passa ninguém não tem um cachorro na rua tem nada um gato pelo menos uma moto lá no fundo se tem moto tem gente uma lambreta caixa de correio caixa de correio tem gente olha tem criança vi um carrinho ali de criança só cadê todo mundo será que eu não dormi? tá tudo fechado olha só que bonita lixeira ali caramba sossego olha olha só 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 caramba caramba olha a decoração a televisão olha só e Olha lá a outra pessoa lá ó, é a mesma, lá embaixo passou, aí ó Nossa, que legal que ele é rosa Por que ele tá assim aquilo ali? Ah, passou uma pessoa lá em cima Olha lá, achamos pessoas aí ó Agora sim, olha lá Bem pouco, mas tem lá Umas lojinhas População Umas lojinhas Eita, bateu na câmera Uma igreja Bom, é isso aí gente Deixa um comentário aqui pra mim E não esquece de se inscrever no canal aí Se você é novo, deixa teu like aí também Pra poder fortalecer aqui E vamos buscar mais coisas bonitas aqui pra vocês Muito legal, tá bom? Pode deixar sua sugestão aqui pra mim Um abraço, até o próximo vídeo Fique com Deus Fui Tchau Tchau